Uma pessoa fez eu ter o coração de aço, certo? Já fui muito iludido na minha vida, não, não é verdadeira namorada, não Ela nunca pisou na bola comigo e se pisar tá ligado, né parceiro? Então parceiro, presta atenção, muitas pessoas já pisou em cima de mim, certo? Passou pra trás, mas aí, com isso, eu adquiri o conhecimento e um coração de concreto e aço Adquiri o conhecimento e um coração de concreto e aço Adquiri o conhecimento e um coração de concreto e aço Coração de concreto e aço Mas já fui fraco, vulnerável Do dibriado proveito o puro veneno De origem ao ódio, indomável Eu sei que nada é em vão Pensa que eu não vejo, mas sua hora vai chegar Sofri pra estar onde estou E não vai ser você que vai me derrubar Eu sei quem quer meu bem, quem quer meu mal A viver nessa vida cheia de maldade e amigos e paz Me furei no espinho para descobrir a verdade Amiga, meu pai Me prendi no silêncio e na solidão Esse é o desabafo do meu peito Segura, eu vou voltar Hoje estou desse jeito Com coração de concreto e aço Com coração de concreto e aço Mas já fui fraco, vulnerável Do dibriado proveito o puro veneno De origem ao ódio, indomável Eu sei que nada é em vão Pensa que eu não vejo, mas sua hora vai chegar Sofri pra estar onde estou E não vai ser você que vai me derrubar Eu sei quem quer meu bem, quem quer meu mal A sua falsidade tá voltando pra você O teu abraço, o teu sorriso não me ilude Já ganhou demais e está na hora de perder Vai segurando, mano, é minha rima letal bastante agressiva Essa eu fiz pra você Tu mostrou sua face, dia após dia Plantou falsidade, agora vai colher O pior inimigo se fez de amigo Só eu que não vi Muitos me avisaram, mas não deu E dos foi assim que aprendi A viver nessa vida cheia de maldade E amigos e paz Me furei no espinho para descobrir Na verdade, amiga, meu pai Me prendi no silêncio e na solidão Esse é o desabafo do meu peito Segura, eu vou voltar Hoje estou desse jeito Com coração de concreto e aço